Tu já se matriculou na faculdade de Satanás. Olha, tu que é perito para falar dos outros, tu que é arrogante para dizer, eu levanto minha voz mesmo, tu é matriculado na escola de Satanás. Já tem diplomado, senhor. Já tem dinheiro de diplomado, já tem PHD. PHD em diabologia. É assim, porque as obras da carne... Olha, pastor Ziel, o que tu está dizendo? Pronto, vamos aqui para Tiago, vai lá, pastor. É versículo, capítulo 3, Tiago. Capítulo 3. É. Começa aí pelo 14, vai. 14. Não, é pelo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Vai. Mas se tendes amarga inveja... Lá vai, da faculdade do diabo. Olha para cá, olha para cá, Brasil. Tem pessoas que estão matriculadas na faculdade do diabo, mas estão frequentando as igrejas. É assim? Vai lá. O que é que ele tem? Amarga inveja... Vai. Sentimento faccioso em vosso coração... Vai. Não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Olha o que diz Tiago. Vai, prossegue. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é o quê? Terrena... O que mais? Animal... E o que mais? Diabólica. Prossegue. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há... Para aí. O que que hoje o pessoal tem medo? A polícia batalha contra eles. O que que eles fazem? O que que tem hoje? Facção. Fala aí, fala aí. Facções. Facções. Olha o que que a Bíblia está dizendo. Tem facção no nosso meio? Tem. Tem crente no nosso meio. Diga aqui vocês comigo. Tem crente no nosso meio que ele tem o espírito de matar os outros? Tem. Tem líder no nosso meio que ele diz, eu vou pisar o pé no pescoço dele e aí ele não se levanta? Tem. É espírito de quê? Espírito faccioso. Sou eu que estou dizendo? Não. De que escola é essas pessoas aí? Escola do satanás. E a sabedoria dele, o diploma dele, o PHD em sabedoria tem três níveis. Terrena. Terrena. Animal. Animal. Diabólica. Pronto. Tá aí. Vamos lá. Aí vocês podem observar que o texto vai falar de dois alunos. Um da escola do diabo e o outro da escola. Eita. Eita glória. Verso 6. Lê o 6. 6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Lê de novo. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus resiste aos? Aos soberbos. Não é isso aqui? Aos soberbos. Olha aqui. Vamos lá. Ri-pe-re-fa-nois. Vamos lá. Ri-pe-re-fa-nois. Olha aqui. Se você analisar esse ri-pe-re-fa-nois no singular, quer dizer se amostra. Quer estar acima dos outros. É elevado. É grandão. Exaltado. Olha para cá. Esse aqui está matriculado aonde? Qual é a sabedoria dele? Ele já foi diplomado. Três títulos. Terreno. Animal. Diabólica. Diabólica. Olha o que ele está dizendo aí. É Bíblia, meus irmãos. É Bíblia. Se estou se zangar com a Bíblia. Olha aí. Se vocês analisarem aí, essa expressão desse adjetivo é que ele se eleva sobre os outros. Se acha maior do que os outros. sobrevaloriza seus méritos. Eu sou. Tem pregador que quando vai pregar, ele fala mais dele do que de Jesus. Fala mais do diploma dele do que de Jesus. Olha o que Tiago diz. Deus não gosta de... Sou soberbos. Soberbos. Mas aí agora vamos falar dos alunos de Jesus. Mateus 11, 28, 29. Aprendei que sou o quê? E o que mais? Humilde. Não há grandeza em nós. Porque a gente sabe quem é grande. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu nunca digo, Senhor, eu mereço. Senhor, eu sou isso. Tu me conheces. Nada. Quando eu dobro os meus joelhos, eu digo assim, Senhor, eu te agradeço porque Jesus, a luz de Hebreus 10, 19 e 20, abriu um novo caminho para mim. Não era mérito meu. Quem sou eu para estar aqui? Mas através dos méritos de Jesus Cristo, eu me torno favorável, agradável a Ti, Senhor. Me ajuda, Deus. Não é assim? Eu posso até dizer, pai, eu estou sofrendo com a irmã fulana, mas, Senhor, ela é humana. Como eu sou, perdoa ela. É assim que crente ora. Olha aqui. Dois alunos. Está filmando? Joga aqui na minha cara. Qual é a tua escola, filho? Tu está matriculado aonde? Em...